Semana que vem vão lançar os remakes de Sinnoh, que é o Pokémon Brilliant Diamond e o Shining Pearl. Parte da franquia favorita minha é Sinnoh, eu amo, porque foi a região que eu mais gostei de jogar. Mas eu vou falar pra você por que desistir de jogar os remakes de Sinnoh, porque eu pelo menos desisti por enquanto. Danone, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Se você é novo por aqui, por favor se inscreva, a gente tá postando vídeo de segunda a sexta aqui. E eu voltei a postar no meu canal de vlogs, então tá aqui na descrição pra você ir lá e seguir também, ok? Eu vou separar isso aqui em tópicos, então eu vou falar sete motivos que eu desisti de jogar o remakes de Sinnoh. O primeiro é que recentemente eu joguei os World and Shield, e eu me apeguei às inovações. É realmente um jogo muito melhor quando a gente compara os jogos antigos. Muita gente caiu em cima dos World and Shield, mas é um jogo muito bom. E as inovações que trouxeram pra ele foram sensacionais, e eu acabei me apegando a isso. Quando você se apega a uma coisa que é melhor, você não consegue regredir. Quando você olha pro Billion Diamond e pro Shining Pearl, você vê que ele é muito capado em relação aos World and Shield em questão de features. Porque o World and Shield acertou bem nisso. Então você acaba sentindo falta. É a mesma coisa de você jogar futebol e sem impedimento, porque já teve uma época que não tinha impedimento. Você não consegue fazer isso, porque é ruim. Outra coisa é porque eu consegui emular o Switch. Por favor, Nintendo, me dá strike. Como eu consegui emular, não faz o menor sentido eu comprar alguma coisa muito cara, ainda mais desempregado. Então eu desapeguei dessa ideia de comprar um Switch. Automaticamente eu não vou conseguir jogar, porque eu não vou ter um Switch, pelo menos por enquanto. Até sair no emulador. Outro motivo é o marketing merda. Vamos ser sinceros. O Pokémon Component tá fazendo um marketing muito merda desses remakes, cara. Porque se você for parar pra pensar, nenhum dos trailers traz algo que você pensa. Meu Deus, isso eu sempre quis e eu preciso. Não tem nada de chamativo nos trailers. É tudo que a gente já viu jogando o Platinum, jogando o Diamond e jogando o Pearl. Não tem nenhuma inovação, cara. Tanto que a comunidade tá fria. Ninguém fala do Shining Pearl e do Diamond. E geralmente lançamento de Pokémon é sempre uma loucura. É data mining, informação e o que vai ter, não sei o que. E não tá tendo nada, ninguém tá falando. E o jogo tá quase lançando. Isso não faz o menor sentido. Talvez isso mude quando eu postar o vídeo. Mas até então, dia 8 de novembro, só tem informação que a gente já sabe. Eu não tô nada empolgado. Outra coisa que eles fizeram de cabaçada, falando de marketing, é que eles vão lançar o Legends Arcos em janeiro. Só que eles estão disputando os trailers, cara. Eles lançam os trailers juntos. Lança o trailer do Legends e lança o trailer dos remakes. Só que o Legends sempre tá trazendo milhões de inovações, porque é um jogo totalmente diferente. Me arrisco a dizer que ele vai ser até um spin-off. Eu acho que ele não se encaixa na saga Core. Ah, e lançaram Zoroark e Zorua de Hisui. Aí você vê o Billion Diamond. Tá mostrando um pocket, que já tem no outro. O que vai empolgar mais o espectador? É óbvio que é a versão nova do Zorua. Eu acho que eles podiam fazer algumas coisas integradas ao Legends Arcos pra deixar o jogo do Billion Diamond mais legal. Bota as formas Rissui lá de alguma forma. Tem aqueles Underground? Bota lá pra você pegar. Ia ser genial. Porque aí você traz inovação pros remakes e dá algum motivo pra alguém querer jogar aquele jogo que não tem nada de novo. Não tem Mega, não tem nada. Eu esperava o retorno das Megas, mas eles falharam miseravelmente. Porque o Omega Ruby e Alpha Sapphire tem. E foi uma jogada perfeita. Talvez eu chuto que eles façam um Delta Episode também lá do Shining Pearl. E bota lá algum arco pra você pegar algum lendário que não dava pra pegar antes. Igual eles fizeram com Raikwaza. E tá aí outro motivo que eu não vou jogar os remakes de Sinnoh. Eu sou um fanboy de Sinnoh. Quando você é fanboy de alguma coisa, não aqueles fanáticos mesmo. Igual eu, que você só gosta de algo, mas você tem um senso crítico. Você vai ter um senso crítico muito mais apurado com aquela coisa que você gosta do que algo que você não liga muito. Se você se importa e você sabe como que algo tem que ser, você sabe avaliar o que tá bom e o que tá ruim com maestria. E como eu joguei tanto, mas tanto Platinum na minha vida, eu não queria jogar um Platinum 2. É a mesma coisa que eu já joguei tanto na minha vida. Que eu não queria jogar algo exatamente igual como as atualizações. Isso quem faz é o FIFA. Esse remake, ele tá até parecendo um remaster. Porque o remaster é quando você mexe no gráfico e beleza. É isso aí, toma aí o jogo. Eu entendo, eu adoro fazer remaster. Mas é um remake, cara. Quando é um remake, você tem que mudar coisa. Igual no Resident Evil, igual no Omega Sapphire. E eu juntei os nomes. E a última coisa como motivo de desistir de jogar os remakes é porque tá caro e eu não tenho dinheiro. Inclusive, eu faço edição de vídeo e também fotografia. Siga o meu Instagram, arroba Zanonimaker. Que lá você pode me contratar pra trabalhar pra você. Como editor, como fotógrafo. E você me ajuda a ganhar dinheiro. Mas é isso. Esses foram os motivos de eu porquê desistir de jogar os remakes de Sinnoh. Se você concorda ou discorda de algo, comenta aqui embaixo. Se você acha que eu esqueci de algum motivo. Eu não vou julgar um livro pela capa, pelos acontecimentos. Porque pode lançar e ser um jogo muito incrível com algumas inovações. O que me pega é só não ser inovador. Não achei ruim o gráfico. Aquele estilo de arte shib até me agrada. Mas obrigado por ter assistido esse vídeo. Se for pra ter algo novo, que seja pelo menos você como inscrito. Marketing, viu? Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti